Bom pessoal, seguindo com as nossas aulas de teoria eletromagnética, a gente vai abordar aqui e continuar falando sobre o tema de temas relacionados com a magnetostática. Mas para abordar esses pontos, a gente tem que relembrar um pouquinho o que vem a ser as correntes elétricas. Isso vocês já viram lá desde a física básica, incluindo o ensino médio. Basicamente, corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que atravessa por um determinado ponto, por unidade de tempo. Então, representei aqui do lado um pedaço de um fio condutor e essas bolinhas pretas são cargas elétricas se deslocando e elas passam para essa área que eu desenhei em amarelo a cada intervalo de tempo. Vocês devem lembrar também que a unidade de corrente elétrica é o ampere, que a gente representa por esse A, e um ampere é um coulomb por segundo, tá bom? Isso vocês estão cansados de saber, né? Vocês viram isso lá desde o ensino médio, tá? Mas aqui a gente vai tentar tratar desses assuntos de um ponto de vista mais elaborado, porque a gente vai precisar de outros conceitos relacionados com corrente elétrica que, a princípio, vocês ainda não viram, tá? Então, eu tentei, vamos tentar chegar a eles, né? Seriam os conceitos de densidade de corrente. Mas primeiro vamos falar do caso mais simples. Então, imagina que essa linha preta que eu desenhei seja um fio condutor, né? E que eu tenha uma certa quantidade de cargas se deslocando nesse sentido, tá? Então, essas cargas, elas têm uma velocidade V naquele sentido. E aqui a gente pode pensar também que esse fio, na verdade, seja uma linha de um material não condutor, tá? Então, essas ideias também são válidas nesse sentido. Que essa linha preta seja uma linha de plástico, por exemplo, que eu tenha carregado ela por algum método de eletrização e que eu puxe essa carga, essa linha carregada nesse sentido, tá? Então, isso também gera uma corrente elétrica, tá bom? Mas vamos olhar aqui, vamos imaginar essa linha que eu desenhei, vamos imaginar que a gente possa fazer uma análise microscópica nela, né? Eu amplio essa região aqui, ó. Tá? Quando eu amplio essa região, eu vejo um pedaço do fio, né? E vamos imaginar que nesse pedacinho do fio que eu vou desenhar aqui agora, tá? Deixa eu fazer ele aqui, sei lá, amarelo, né? Nesse pedacinho do fio que eu desenhei, eu tenho uma carga total de Q, tá? E essa espessura dele aqui seja um DL, tá ok? De forma que a gente pode definir que esse DQ sobre DL é uma densidade de cargas. Só que a gente tem que considerar aqui, eu preciso enfatizar isso, né? Isso aqui são cargas móveis, tá? A gente tá falando de cargas se movendo, eu não tô falando, por exemplo, de cargas em repouso, tá? Isso também não significa que esse fio aqui, ele tenha uma quantidade de carga total que seja diferente de zero. Não é isso, tá? A quantidade de carga total aqui, a gente pode imaginar que é zero. Se for o caso do fio condutor, né? Se for o caso da linha carregada que eu tô puxando ela, aí não. É diferente. Mas, de toda forma, essas cargas, elas são cargas móveis. De forma que esse DQ, ele vai ser esse lambda das cargas móveis DL, tá? Então, a gente precisa dessa ideia. Tranquilo? Então, olha só, né? Se a gente pega esse DQ e divide por um DT, DQ sobre DT, E eu divido do outro lado, DL sobre DT, a gente pode pensar que isso daqui é a corrente elétrica. E DL sobre DT, que seria esse tamanho aqui por unidade de tempo. Isso é, na verdade, a própria velocidade das cargas, tá? Aqui, a gente vai considerar a direção desses materiais, desses deslocamentos, né? De forma que aqui, diferentemente daquilo que a gente vê no ensino médio, vou comentar mais sobre isso, a nossa corrente elétrica, ela é um vetor, tá? Então, a gente pode escrever que corrente elétrica é a densidade de cargas móveis, vezes a velocidade dessas cargas, tá? Então, esse é um resultado importante que eu chego aqui. Em relação à corrente vetorial, né? Por que isso? Na verdade, se a gente for fazer um estudo mais detalhado, mais detalhista e cuidadoso, corrente elétrica é, na verdade, um vetor, tá? Só que quando a gente está estudando a parte de eletrodinâmica, essa corrente, ela vai percorrer necessariamente as trajetórias que são dadas pelos fios condutores, certo? A corrente, ela não vai sair fora do fio condutor, né? Então, esse caráter vetorial dela, pro caso da eletrodinâmica, pra grande maioria dos casos da parte eletrônica, é irrelevante, tá? Então, por isso que a gente expressa corrente elétrica lá como sendo escalar. Mas, aqui, pras coisas que a gente vai analisar, é importante a gente considerar o caráter vetorial da corrente, tá? Então, aqui a gente vai fazer um estudo um pouco mais formal, tá bom? Então, esse é o primeiro resultado que a gente tem. Agora, imagina que esse pedaço de fio esteja aqui no espaço e eu aplique aqui em uma direção qualquer um certo campo magnético. Como eu tenho uma determinada carga aqui, ali, naquele espaço, esse pequeno pedacinho de carga que eu desenhei aqui, ele vai sofrer a ação de uma força, tá? Esse pedacinho, então, do resto também, claro, né? Então, eu vou ter uma força magnética, que eu posso escrever assim, que é devido à aplicação de um campo magnético naquela região. E a gente viu que a força magnética é a carga produto vetorial de V com B, tá? Isso aqui é uma força magnética. Deixa eu só escrever um pouco melhor aqui. Esqueci da parte magnética. A força magnética naquele pedacinho é DQVB. Se eu somo sobre todos os pedacinhos que existem naquela linha condutora, se eu somo todos os pedacinhos que existem aqui, né? Eu posso escrever essa expressão assim. A força magnética total em cima desse fio vai ser a integral de DQ. DQV, produto escalar com B, tá bom? Mas, como a gente já viu aqui em cima, aqui, ó, existe uma relação entre esse DQ e o λDL. De forma que eu posso fazer o seguinte. Essa força magnética, ela vai ser λVB e no lugar do DQ eu posso colocar λDL, tá? E como eu acabei de escrever aqui, λV, né? É, na verdade, é a corrente. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a força magnética pode ser dada pela integral de... Então, λ com V é I, né? Então, eu vou ter I, I vetor, produto vetorial com B, DL, tá? Essa é uma forma da gente escrever. Ou eu posso imaginar também o seguinte. Sempre essa corrente, ela vai estar na mesma direção do DL. Então, para mim, tanto faz se eu coloco o vetor no I ou no DL, porque eu vou ter a mesma coisa. Então, eu posso escrever essa relação também assim. Força magnética. O I, geralmente, vai ser uma constante. Então, eu posso colocar aqui para fora. Integral de DL vetor, produto vetorial com B. Então, eu tenho duas formas de escrever essa força magnética nesse fio. A de cima e a de baixo, tá bom? Ok? Ó, então, isso aqui é para o caso linear. Se eu tiver uma situação mais complexa, eu posso ter essa situação também, eu vou imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho uma superfície, que é essa que eu tentei desenhar aqui. Então, isso aqui é uma superfície qualquer. Imagina que eu tenha, nessa superfície, né? Imagina que eu tenha uma corrente elétrica ou diversos valores de corrente elétrica fluindo aqui. E eu posso ter corrente elétrica fluindo sobre a superfície. Então, aqui eu tenho um valor, aqui eu tenho maior, aqui eu tenho menor, aqui é maior, maior, menor, enfim. Essa corrente elétrica, ela pode variar por diferentes pedaços aqui desse meu material. Então, qual o tipo de definição que a gente pode fazer aqui, né? Aqui a gente vai falar de densidade de corrente superficial. E essa densidade de corrente superficial, a gente vai chamar de K. Quem é esse K? A gente define ele como sendo a corrente vetor que flui nessa região aqui, ó. Aqui, que eu fiz mais escuro. Ele é um DI, porque eu tenho a corrente total I que está nessa área como um todo. Se eu tenho só um pedacinho da área, eu tenho um DI, tá? Dividido, ou melhor, fazendo a derivada em relação ao DL perpendicular. O que é o DL perpendicular? E é um DL que faz um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá bom? A gente define ele assim. Então, essa é a definição de densidade de corrente superficial, tá? Mas a gente consegue relacionar isso também com a velocidade dessas cargas, tá ok? Então, imagina aqui um pedacinho desse material, né? Vou fazer aqui para não confundir muito. Para cá aqui, ó. Imagina que essa direção aqui seja um DL, tá? O DL, ele é perpendicular ao DL perpendicular aqui, tá? Então, imaginei esse pedacinho em vermelho aqui. O comprimento dele é DL e a largura dele aqui é um DL perpendicular, tá? Então, o que eu posso imaginar? Eu posso imaginar que nesse pedaço aqui eu tenho uma carga DQ, tá? De forma que eu tenho DQ sobre a área, DA, seja uma densidade superficial de cargas, tá? Mas esse DA aqui eu coloquei, esse DA, ele é, na verdade, eu posso imaginar que o DQ seja um DL, DL perpendicular, tá? Igual assim. Então, só o primeiro resultado que a gente tem é que o DQ, ele vai ser sigma DA, isso a gente vai usar daqui a pouco, tá? Mas eu posso tirar outro valor dali de cima também, que DQ, DQ sobre, é, DL, DL perpendicular é igual a sigma. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar DQ sobre, é, DL perpendicular é igual a sigma, é, DL, tá? Se eu divido tudo aqui por DT, então, por DT aqui e DT do lado de cá, o que que eu tenho, né? É, olha só. Então, esse DQ, DT aqui, ele é a quantidade de corrente DI que eu tenho passando só nessa faixa aqui, ó, mais amarelo, tá? Então, eu também chamo ele de um DI, só porque ele está sendo dividido por um DL perpendicular, né? E do outro lado, quem eu tenho? Eu tenho um DL sobre um DT, que é um V, tá? Então, essa coisa de cá é a densidade de corrente, né? E aqui eu já coloquei que é o V mesmo. Então, a gente pode escrever esses resultados assim. K, sigma V, né? E eu posso colocar como isso sendo vetorial, tá? Então, esse é um resultado que a gente chega e que a gente vai usar bastante, tá bom? Outra coisa que eu posso imaginar também é que, como eu tenho uma certa quantidade de cargas DQ naquela região, se eu aplico aqui um campo magnético B, logo vai aparecer sobre esse quadradinho aqui uma força magnética, tá? Quem é essa força magnética? É igual a gente fez antes. Esse DF, essa pequena força sobre aquela região, ela é a carga DQ. V, 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 né? A gente viu ali, aqui é vetor, que o DQ pode ser escrito como sigma DA, V, V, V. Como eu posso somar por toda aquela região, né? Para saber qual que é a força sobre toda a área que eu desenhei, então, essa força total, a força magnética, ela é um integral de V, produto vetorial com B, sigma DA, tá? Essa é a força total sobre aquela área que eu desenhei. Mas essa força magnética, se a gente observar, sigma com V, né? Ele é quem? É o K que eu defini, a densidade de corrente superficial. Então, eu vou ter que K, que é sigma com V, produto vetorial com B, DA, tá? Então, essa é uma das formas que a gente consegue também escrever a força magnética quando eu tenho uma densidade superficial de cargas, tá bom? E, por fim, eu vou falar também, no caso, volumétrico, tá? Que seria uma densidade de corrente, volumétrico, tá? Então, seria densidade de corrente. Seria volumétrica, né? Mas aqui a gente vai falar, na maioria dos casos, a gente vai falar só densidade de corrente mesmo, tá? Depois eu vou escrever a primeira vez, né? Volumétrica. O que que vem a ser essa densidade de corrente volumétrica, né? Imagino que eu tenho uma sucessão de cargas fluindo, tá? Ao longo dessa região, tenho várias cargas fluindo ali, né? Mas a quantidade de cargas que flui aqui pode ser maior do que aqui, aqui pode ser maior de novo, ali vai maior, aqui menor, e assim vai, tá? Então, para tentar contrabalancear essa ideia, a gente vai definir a densidade de corrente, que aqui a gente vai chamar de J, tá? Como sendo a corrente total que flui nessa região que eu desenhei em verde, tá? Dividido pela área perpendicular em relação a esse volume, tá? Então, a definição de corrente volumétrica é essa, né? Mas aí a gente pode aplicar a mesma ideia que a gente usou antes, que é o seguinte. Se esse pedacinho aqui tem uma área DA, eu posso imaginar também aqui para frente, e formar um quadradinho aqui, que esse lado aqui tem um tamanho DL, tá bom? Então, aquele quadradinho, esse cubo que eu desenhei, na verdade, né? Pela sucessão dos quadrados, ele vai ter uma determinada carga ali dentro, tá? Então, o que a gente pode imaginar? Que a densidade de correntes é um DQ, que é a carga que tem dentro daquele cubo, sobre um volume, D tal, tá? E isso vai ser igual à densidade de correntes Rho, tá? Deixa eu fazer um Rho adequado. Densidade de correntes Rho. De forma que o Rho, ou melhor, o DQ é igual a Rho D tal. Isso a gente vai usar razoavelmente também, né? Deixa eu escrever aqui um pouco mais abaixo, né? Esse, esse D, essa quantidade de cargas, DQ, né? Ela é Rho. O D tal eu posso escrever como DA perpendicular DL, tá? Se eu venho aqui e divido por T, o que vai me sobrar, né? DQ sobre DT é a quantidade de cargas nessa região verde que eu desenhei. Então, ele vale 1 DI, tá? Então, eu tenho o DI, Rho, esse DL sobre DT é a velocidade e eu fico com esse DA perpendicular ali. Eu posso passar ele dividindo e eu vou ter exatamente o que eu tinha antes na densidade de corrente, tá? Então, eu fico com DI sobre DA perpendicular igual a Rho vezes V. Como isso é vetorial, eu posso escrever sim. DI sobre DA é igual, na verdade, a densidade de corrente, que é um vetor, Rho vezes V. Então, esse resultado também a gente vai usar bastante, tá? Se eu imagino também que eu aplico um campo magnético aqui para alguma região, também aparece uma força magnética naquela região. Então, vai aparecer só naquele pedacinho que eu desenhei uma pequena força magnética DF. isso tem que ser igual a carga DQ, V, B, né? Mas quem é o DQ? Ou melhor, eu posso integrar isso para saber a força total, né? Vou fazer espaço primeiro. Então, eu vou ter integral de V, D, DQ, né? Mas quem é o DQ, né? DQ, para esse caso, volumétrico, é, na verdade, quem é o DQ, né? DQ a gente escreveu aqui, é Rho, D, T, Então, dá Rho, D, T, mas a gente acabou de ver que Rho vezes V é o J. Então, a força magnética que a gente chega é a integral de J, com o B, D, T, tá certo? Então, esse aí é o valor da expressão para a força magnética quando a gente tem uma distribuição volumétrica de correntes, tá? Então, a gente usa a densidade de correntes, tá beleza? Então, essas são as definições principais aqui da parte de correntes, né? De densidade de correntes superficiais, volumétricas e corrente normal mesmo, tá bom? É isso.